Vou começar esse vlog com esse cachecol maravilhoso de cachorros silvestres vivos. Eu vou para o aeroporto, eu vou para São Paulo essa semana, encontrar a galera da sala online e tem outros eventos também. Esse é o meu look no aeroporto, eu comprei essa pele aqui para quando estiver frio, a Lucinha só fica assim. Já estou com uma companheirinha de viagem. Ai gente! Não, peraí, deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu estou até com vergonha de aparecer porque a gente está linda, maravilhosa. Eu estou aqui com a cara limpa, cheia de espinha e ela está aqui me humilhando. Eu não achei isso justo. Você é linda, amiga. Põe o óculos. Você é amiga linda, mas põe o óculos. Maravilhosa! Pronto! Fina diva! Chegamos em São Paulo! O que acontece? O que acontece é que a gente foi desesperar a nossa amiguinha Jayane no aeroporto e ela não estava lá. Ela estava em Guarulhos e a gente estava em Congo. Eu não caço, estou muito querendo fazer xixi e não cheia. Gente, a Ju, você sabe o que aconteceu. A mala dela é tão grande que ela estava no elevador. Eu saí, a gente chegou aqui no andar, eu saí arrastando a minha mala e ela ficou para trás. A porta foi fechando e ela... Não! E foi para! Nunca mais vi! Passou um filme na minha cabeça naquele momento. Eu também! Ai tipo, a porta fechou e ficou aquele silêncio. Meu Deus! Agora eu estou começando a descer. Tchau! Foi triste. Não foi legal, gente. Tem banheira! Ana, eu vou dormir na banheira hoje, tá? Tá bem, querida! Eu tenho paz. Eu chego no meu quarto, entendeu? Aí a pessoa já vem tomando de conta da minha cama. Você que me chamou, você não viu que certinho. Não, senhora. Pega seus remédios daqui e tira. Gente, a Ju tá passando com esse problema, mas é normal. É normal. É normal a prisão de vento. Olha, eu tenho que falar para você. A pessoa faz a gente sair da nossa rotina, entendeu? A gente tinha uma programação para chegar no hotel. Mandou a gente ir na farmácia comprar tamarinho. Pera, sabe para que que é tamarinho, né? Eu não vou nem falar, mas quem não? Sabe para que que é? Minha vida. Eu também não tinha ouvido falar. Eu pensei que você estava zoando tipo suco de tamarinho. Eu converti todas as amiguinhas para o lado fitness e da força. Né, amiguinhas? Pera, eu tô confusa. Gente, eu sou fitness por um monte de vida. Fites? Eu sou fitness. Fala, Peter. Tipo que eu... Eu não encontrei mais, né? É, Peter. Nesse mundo. Amanhã... Não foi nada que eu precisasse, né? Precisasse. Não, eu também fui uma opção. Eu peguei, eu carreguei a sobremesa e não gostei. Não, não. Não me identifiquei mais. Açúcar? É, tipo, a gordura ali não rolou. Vai todo mundo pedir filézinho de frango, salada e suco de limão. É. Se tiver ruim, vai acabar na sua goela e vão pedir uma melhor. Minha filha, é comida fitness. E eu não sabia. Comida fitness. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós na academia? É. Eu quero ir. É, irmãs. Por favor, Seria, não vou dar tanto. Por favor, preciso ir, que vai dar certo se eu quiser. Sem abdominal. Vai dar certo. Sem abdominal. Pera aí, você não vai conseguir ficar em pé ainda. Vai. Glória, irmãos. Eu sou eu. Eu sou eu. Nossa, comida fitness. Bom dia. Tô indo pra academia. Levei as amigas tudo junto também. Já senti que venci na vida. Olha, estamos sozinhas aqui na academia. Maravilhoso. Terminamos desenhando. Vencendo na vida. Tô pronta pro evento. Nossa, que diferença, não é mesmo? Deixa eu tirar esse óculos pra mostrar meus seus bostiços. A gente tá indo pro evento, pra palestrinha de salão. Ana tá pronta também, ó. Oi, gente. Que despaque. É uma rosinha. Rosinha. Tô com um look mais borrou. Então, tá bom. Tamo indo. Tão um pouco atrasada, talvez. Mas... Só talvez, eu acho. Não quer dizer nada. Vão esperar a gente do mesmo jeito? Não vão, Ana? Não, não posso. Eu espero que não. Tá tendo reunião aqui no saguão do hotel. Tem que ver o babado que tá. As meninas pararam o hotel. Olha esse cabelo aqui, né, gente? Olha só. O cabelo de Aron. Partiu. Tô aprendendo tudo aqui. A primeira parte da palestra já foi. A gente passou um vídeo colocando aulas com o Camilo Botinho. Ele tem um canal no YouTube que ensina coisas pro YouTube. É bem legal. E aí, a palestra foi super incrível. A gente aprendeu um monte de coisas de fotografia, de filmagem, enfim. É bem legal. Esperem coisas ótimas pro canal agora. E aí, vamos pra segunda etapa das palestras de hoje, que vai falar sobre produtos da Salon Line. A gente vai aprender mais sobre a parte técnica dos produtos. Gente, terminou agora os treinamentos, nossas reuniões de treinamentos, etc. E tem uma surpresa que eu não posso contar, mas que é muito babado. Meu Deus do céu. Muito legal. E tá de noite já. Nós vamos pro shopping agora, porque nós somos dessas. Olha quem está aqui comigo. Somos fina. Maravilhosa, Mona. Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui com o Juju, matando saudades de muitos centros. Siga a Mona, por favor, gente. O canal dela é maravilhoso. Vamos curtir muito esses dias, gente. Aguardem que vai ter muita novidade ainda. Gente, o que a gente vai fazer? Comprir! Tchau! A felicidade da pessoinha que eu também viu. Ela tá dançando. Ô, André, você experimenta essa perinha? Experimenta. Então, amiga, porque você falou que não era boa e agora você vem com essa. É verdade. Experimenta! 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 Vai! 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 Vamos lá. Isso aqui parece com um cruz, por exemplo. É não, é delícia. O que vocês acham mesmo? Vai! Vai! Mastiga! É! Vem! Vai, mastiga! É gostoso! É gostoso? É o mesmo? É aniversário da Ana essa semana, a gente vai comemorar todos os dias. Agora chega o aniversário dela! Gente, vocês não tem noção do calço que tá sendo esse dia Tá todo mundo falando que eu tô atrasando ao mesmo tempo Ah, vocês ficam de boa aí, ó Tá todo mundo cagado, atrasado Ah, a bichinha saiu com metade do batom passado Metadinha, gente, vocês não tem noção do tanto que tá bom Sem cílios Aí, gente, eu cumpri a minha calça novinha Fui vixar, o diabo da minha calça rasgou aqui Hoje o dia tá todo errado Eu fiquei 30 minutos pra vestir Aí a Lari foi me ajudar Deixa eu te ajudar Aí eu falei A menina aqui tá até bem Mas nós, é o dia cagado A gente tá indo pro YouTube Space Ontem a gente teve treinamento sobre coisas de câmera e tal E aí hoje a gente vai pôr em prática É, vídeo, câmera, gravação, roteiro, tudo que é pessoal E aí a gente vai agora pôr em prática O que a gente vai no YouTube Space Tô animada, né? Eu fui lá Você já foi ano lá? É bem legal Maravilha Maravilha Ai, eu quero ir lá Chegamos Temos não Chegamos, estamos super curiosos Não pode filmar lá Só um dia, eu não sei como vai ser Talvez a gente consiga filmar um pouquinho Mas vai ter lugar que não vai dar Mas depois a gente conta como foi, né? Mas é bem, a gente muda a experiência O pai é, né? O pai é dele, né? Hoje a gente vai ralar Que legal a gente vai ralar Que legal a gente vai ralar E aí É Transcrição e Legendas Pedro Negri